Olha só como a gente deixa o cliente desconcertado. Mostra o bonezinho pelo menos, Marcos. Aí já vou te ajudar. Eu quero o meu financiamento em 15 minutos. Inclusive de sábado e domingo. Ah, que beleza, gente. Então, o Brasil não ficou desconcertado não, né? Já tá acostumado. Não, tranquilo. Promoção aqui em 1 e mais 18. Você compra o seu equipamento com quanto tempo de garantia? Dois anos de garantia. Tem o seu game também, tem promoção. Tem um pacote especial que a gente vai deixar pro final. Esse aqui tá fazendo a pena, né? E brinde, e brinde, Marcos. Marcos, o cliente que comprar micro, ele pode escolher um game ou um joystick, uma mesa ou um estabilizador. Hum, que beleza. Vamos começar então com o primeiro equipamento, que é um Pentium de 100 MHz. Vamos lá. Esse aqui é o básico, ele tem 8 MB de memória, HD de 1.2, Windows 95, original em português, monitor, teclado completinho aí. Uma mais 18 de R$ 99,55. Uma mais 18 de R$ 99,55, você vai pagando aos pouquinhos e já tem o seu equipamento. Agora eu quero um outro 166. 166 com 16 MB, HD de 1.2, fax modem 28800 com voz. Kit multimídia, 8 velocidades, Windows 95, vários títulos, completinho esse. Apenas uma mais 18 de R$ 175,62. Lembrando o equipamento da 5 Star, hein? Exatamente. E comprando esse aqui. Tem um bônus de R$ 100,00 em mercadoria da loja. Comprou, escolhe R$ 100,00. Escolhe R$ 100,00 em produtos aqui da loja. Bem legal, viu? Agora aqui tem aquele pacote especial. Vamos lá. O pacotão plug and play. É um Pentium 100 com a mesma configuração do Pentium 166. Com mais a mesa para micro impressora, estabilizador, a TESC Jet 680 e de brinde. E o MaxiCard de brinde. MaxiCard. Esse pacote todo, quanto você vai fazer, Maxi? Uma mais 18 de R$ 180,75. Eu tenho certeza que você gostou do preço, viu? E vai aproveitar. Equipamentos da linha 5 Star aqui na NETON Brasil. E lembrando, tem a Bit Company, o curso também. Tem um curso para quem comprar micro de 6 horas na Bit Company, que é uma ótima escola. E mais 30 horas de internet. Viu? Que legal. Promoção aqui vai até sábado ou até sexta? Até sexta. Até sexta-feira. Segunda, sexta, das 9h às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 9h às 16h. Só em Pinheiros. Pedroso de Muraes, 7, 9h e 1h. Aqui, só domingo, viu gente? Nas outras, de segunda a sábado. Exato. Avenida Jabaquara, 399 e Rua Sarete, número 200, em Santa Anil. Telefone, qual é? 815-7055. NETON Brasil, venha mesmo, viu? Porque essa promoção tá demais.